Olá, aqui é Raquel Rache. Essa é uma meditação para a conexão com as virtudes do signo de câncer, ao som das tigelas alquímicas de cristal, nas frequências de 432 e 528 Hz. Durante esta prática, você vai se conectar com energias de cura, nutrição, intuição e emoção que o signo de câncer oferece. Prepare-se para uma jornada interna de autoconhecimento, aceitação e amor próprio. Encontre um local tranquilo e confortável, onde você possa sentar ou deitar sem interrupções. Feche suavemente os olhos e comece a respirar com consciência. Comece a respirar profundamente. Inspire pelo nariz. Retenha o ar por alguns segundos. Respire e relaxe. Mais uma inspiração profunda e consciente. Relaxe. Relaxe. E ao expirar, relaxe. 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 Inspire novamente. A inspiração mais profunda do seu dia. A inspiração mais profunda do seu dia. Sinta a presença de uma luz suave ao seu redor. Essa luz representa a energia do signo de câncer, acolhedora e protetora. Sinta essa luz envolvendo todo o seu ser. Perceba-se em um lugar onde você sente segurança e amor. Pode ser um lugar da sua infância, uma casa aconchegante, um jardim tranquilo, uma praia. Sinta amor e cuidado ao seu redor. Permita-se receber essa energia de nutrição e cuidado. Sinta uma sensação de cura entrando em seu corpo. Começando no topo da sua cabeça, descendo pelo seu corpo, chegando até os pés. Nesse processo, concentre em qualquer área do seu corpo ou da sua mente que precise de cura. Sinta essa energia amorosa e inteligente trabalhando nessa área. Sinta uma conexão profunda com a sua intuição, localizada no ponto entre as suas sobrancelhas, na sua glândula pineal. Sinta essa conexão se fortalecendo e permitindo que percepções, ideias e sabedorias internas surjam durante a meditação. Permita-se sentir todas as emoções que surgirem sem julgamento. Perceba suas emoções como ondas do mar, às vezes calmas, às vezes turbulentas, sempre em movimento. Aceite todas as suas emoções como parte de quem você sinta as sensações e emoções se harmonizando dentro de você, trazendo um sentimento de completude e paz. Relaxa. Relaxa o som das tigelas. Permita que o som acalme e reprograme sua mente. e encha o seu ser com as energias do signo de câncer. Amém. 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 Lentamente, vá voltando a sua atenção para o seu corpo físico. Amém. Amém. Perceba a sua respiração. Amém. Mexa os dedos dos pés e das mãos. Desperte o corpo com movimentos lentos e suaves. Sinta o apoio da superfície embaixo de você. Mantenha os olhos fechados e faça um escaneamento do seu corpo, das suas emoções, dos seus pensamentos. Perceba o que mudou. Leve consigo as qualidades do signo de câncer que você cultivou nesta meditação. Agradeça a si por dedicar este tempo à sua cura e evolução. Agradeça a energia de câncer por guiar e nutrir você durante esta meditação. Abra suavemente os olhos. Leve consigo a energia amorosa, emotiva e intuitiva do signo de câncer. Lembre-se que você sempre tem capacidade de usar suas emoções como seu GPS interno. Que a temporada de câncer esteja cheia de amor, sabedoria e evolução. Permita-se sentir o quanto se mantém aberta as infinitas possibilidades que a vida tem a oferecer. Agradeça a energia de câncer.